Let's go surfing now, everybody's learning how, coming to Sapphire with me Olá, cidade de consumo pop, estamos de volta com o unboxing do 4 Coisas Onde mostramos algumas coisas legais que chegam aqui pro programa Vamos começar nosso programa de hoje com um novo parceiro aqui do 4 Coisas Que é a casa do herói, que mandou pra gente o Batmóvel Da série animada do Batman dos anos 90 Tá aqui você que cresceu assistindo esse desenho animado de Batman Primeiro desenho animado de Batman com um tom mais sério Seguindo ali a grande Batmania, né, que veio depois do filme do T-Bunch de 89 Da continuação de 92, no iniciozinho da década de 90 A gente teve a série animada do Batman Que inclusive foi responsável pelo lançamento da Alequina como personagem Ela não existia antes do desenho animado do Batman O Batman tá aqui, Batmóvel, vamos abrir pra vocês terem uma olhada E aqui está ele, maravilhoso, Batmóvel gigante, cara Quanto tem isso aqui? Isso aqui deve ter uns 20, 40, 60 centímetros de Batmóvel Muito legal, idêntico ao do desenho animado E tem um detalhe muito legal que ele abre o cockpit Ele desliza E aqui dentro você tem todo o painel do Batmóvel O volante que se move Temos também aqui também cintos de segurança pro Batmóvel Muito, muito legal E a cereja do bolo Olha que maneiro Porque aqui embaixo ele tem um botãozinho Que acende os faróis Aqui a turbina, os faróis traseiros E também o painel do Batmóvel Isso que dá pra ver Painel azulado lá dentro Cara, fica muito legal Deixar isso aqui aceso Na decoração da sua casa, do seu escritório Onde você quiser colocar esse Batmóvel aqui Que com certeza tá na memória de muitos nerds Porque esse desenho animado aqui fez uma geração Batmóvel que mandou pra gente foi a casa do herói Mais uma vez falando Nossa parceira aqui do Quatro Coisas Se você quiser um Batmóvel igual esse aqui Tá com desconto no link aqui embaixo Você clica no link Compra lá e fala que você viu no Quatro Coisas antes Ou então você vai na loja da Casa do Herói Que também tá o endereço aqui embaixo Você vai lá e fala assim Eu vi no Quatro Coisas Eles certamente vão te dar um descontinho Aqui nesse Batmóvel Olha que coisa maneira Então você pode abrir aqui Pegar o seu Batman Colocar ele aqui dentro Pronto pra ir à praia Desafiar o Coringa Para um concurso de surf O Batmóvel aqui Vou deixar ele até aqui decorando O nosso cenário Vai melhor desse lado aqui Vou deixar ele desse lado aqui Pronto O Batmóvel fica quietinho aqui Porque a gente recebeu mais algumas coisas aqui Que eu vou mostrar pra vocês A gente recebeu mais algumas coisas aqui De produções culturais Da galera que assiste o programa Que eu vou mostrar pra vocês Primeiramente O Zine Verdejando Do Hugo Ribeiro Ele mandou um número aqui Pra gente dar uma lida E também O romance Imitando Gina Que foi escrito pelo Anselmo Luiz Bonaldi Betiol Que é um livro muito legal Que era muito bem escrito Um livro policial Sobre serial killers Se você quer fã de serial killers Vai gostar E o Anselmo Ele mandou pra gente Esse livro aqui Pra vocês Pra sortear E se você ainda não faz parte Do grupo do Whatsapp Do 4 Coisas Tá perdendo Porque o grupo tá muito maneiro Vai lá Temos grupos temáticos Temas de cinema De TV Games Cultura japonesa Música Então tem vários assuntos diferentes Pra você curtir Lá dentro do Whatsapp Tudo que você tem que fazer É pegar esse número Que tá aqui embaixo E colocar no seu celular No seu smartphone Chama esse número no Whatsapp Que a gente te indica As salas Pra você entrar É conhecer gente nova E também Receber muito conteúdo Do 4 Coisas Então Cara Bate móvel Muito legal Imitando Gina Que é um romance Que a gente recebeu Verdejando Um fanzine Aqui de contos Também tem Outro romance aqui Um novo amanhã Do Saulo Ferreira Que mandou aqui Pro 4 Coisas Também Uma história também Bem interessante Sobre um cara Que perde a memória Ele acorda num carro Num acidente E não sabe nada Da vida dele E você começa A acompanhar o personagem E descobrir tudo Da vida dele Junto com ele É muito interessante Também a narrativa Então gente Se você escreve livro Se você escreve zine Se você tem uma loja Se você tem uma confecção Começando E quiser o apoio Do 4 Coisas É só mandar um e-mail Que tá aqui Que a gente vai combinar Um jeito de você mandar Pra gente E a gente mostra aqui Então 4 Coisas não é só Pra mostrar coisa De loja grande Também quem tá começando Tem espaço aqui no programa Assim como Eu tenho espaço Na casa de vocês Aqui nesse canal Então gente Unboxing do 4 Coisas Lembrando que esse Batmóvel aqui Está à venda Tá O link tá aqui embaixo Se você quiser Essa maravilha aqui Pra você Não deixe de comprar Porque a oportunidade É muito boa Casa do Herói Novo parceiro Aqui do 4 Coisas Tá bom E a gente vai ficando Por aqui no unboxing E a gente volta Numa outra oportunidade Com mais Algumas coisas Tem mais A casa do Herói Patrocinou mais um vídeo E nós vamos mostrar Um negócio muito legal Muito legal De um certo mercenário Tagarela Que vocês adoram No próximo programa Semana que vem Não perde o unboxing Semana que vem E vamos ficando por aqui Esse é o Canal 4 Coisas E eu sou Pablo Peixoto Youtuber que mais trabalha No Brasil Dizendo Tchau Tchau